Bom galera, Cacabalamara aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo com o canal de Fortnite E galera, labezinho novo, porque hoje teve update E nesse update também tivemos aí um novo item que é o inversor de tempestade Vou mostrar aqui no modo parquinho pra vocês como funciona E eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários Antes não se esqueça aqui do like e de se inscrever E vocês podem me apoiar na loja com a tag de criador Cacabalamara Vocês vem apoiando, vocês vão estar me ajudando demais Então, bora aí para o vídeo Oh yeah Beleza galera, eu já estou aqui no modo parquinho E bom, eu já achei aqui um novo item Porque esse item não está no modo criativo É só está no modo parquinho e nos modos normais aí do jogo Então foi meio difícil achar esse item E basicamente o nome do item é o inversor de tempestade Ele fala aqui, lança uma granada que cria uma tempestade em uma área segura Ou uma área segura em uma tempestade Basicamente é um item que veio para mudar muita coisa Principalmente no final das partidas Porque esse item pode fazer muita diferença no final pelo jeito Porque basicamente é uma granada que assim que você jogar Tipo, já vai explodir e já vai criar uma área Uma esfera Onde tipo, como aqui é safe, é que não tem tempestade Que eu não estou mudando por causa da tempestade onde eu estou Nesse caso, se eu jogar aqui, ela vai criar uma esfera de tempestade Ou seja, vai causar dano nas pessoas que estiverem dentro dessa tempestade Dessa esfera E já se tivesse uma tempestade aqui, eu estivesse correndo para chegar ali na safe E tudo mais Digamos que a safe, sei lá, está fechando aqui em fonte Se eu estou no gás E eu jogar esse item Ele vai criar uma esfera Que vai fazer com que eu não tome dano Como se fosse uma esfera segura Uma área como se fosse safe, sabe? Então é basicamente isso que esse item faz Isso que vai fazer uma baita diferença Porque imagina o final das partidas, tipo, sei lá, da Copa do Mundo A galera, tipo, o gás está se fechando Está no último gás, no décimo E aí, tipo, o gás some Está tudo tempestade E alguém vai lá e taca isso no chão E a pessoa fica no... fica safe Enquanto a outra fica tomando dano por causa do gás Meu, isso vai fazer uma diferença tão grande E esse item aqui Você só consegue achar ele no chão Ou em baús Ou em máquinas de venda Ele é um item épico E vocês só conseguem acumular um deles Vocês não conseguem levar mais de um Em versão de tempestade com vocês Apenas um de cada vez E eu vou mostrar aqui pra vocês Espero que vocês entendam bonitinho como funciona Mas como eu disse Ele vai criar uma esfera Nesse caso, como eu estou aqui safe É que não tem tempestade Então ele vai criar uma esfera de gás E se caso estivesse no gás Ele criaria uma tempestade de safe E o dano que você toma da tempestade É o mesmo dano É... do círculo da tempestade atual Ou seja, como tipo... Como ainda estou aqui na primeira safe É... a primeira safe do jogo Tira o quê? Tira cerca de 1 de dano por segundo Se fosse lá a segunda safe Já tiraria 2 de dano por segundo Se fosse a terceira A terceira, se não me engano Tira 5 de dano por segundo E assim vai indo A décima, então Tira 10 de dano por segundo Por aí Então tipo, dependendo aí Pelo tamanho da safe A safe que estiver Vai ser aí o dano que vai causar É... Nessa... Na tempestade Do seu inversor de tempestade Então eu vou jogar aqui, ó Ele não vai tão longe assim, ó Eu consigo arremessar ele mais ou menos até ali Acho que a distância é mais ou menos Sei lá, uns 20 metros Mas é bem pequeno E faz um barulho muito legal inclusive, cara É... mas ó Vou jogar, vocês vão ver Que vai criar uma área Tipo, um pequeno círculo azul E esse círculo azul Vai começar a se expandir E aí toda essa área em volta aqui É... tipo, vai ter uma esfera E essa esfera vai ser de tempestade Já que eu estou na safe Então, ó Vou jogar 3, 2, 1 Joguei Ó Animação Começou a crescer Toda essa parte aqui agora, ó É gás Olha só Tem até uma fumaça e tudo mais Olha o dano que eu estou tomando Estou tomando 10 de dano É porque eu estou no parquinho também, né Tem essa No parquinho é normal tomar esse dano Mas nas partidas Vocês não vão tomar esse dano todo, não Acabei morrendo para a tempestade Beleza Mas, ó Basicamente A tempestade Esse inversor de tempestade Ele dura por 20 segundos Então, é um tempo até que bom E é um item que eu não achei no modo normal Para mostrar melhor para vocês Até mesmo como ele funciona Tipo, quando você estiver na tempestade Mas como eu disse Ele... Se você estiver na tempestade Ele vai criar aí uma safe Para você Para você não tomar dano para o gás É isso por 20 segundos Mas, bom Espero que vocês tenham gostado Digam aí nos comentários O que vocês acharam desse item É um item que veio aí Para mudar algumas coisas Principalmente no final das partidas Cara Eu pelo menos gostei desse item Então, é isso galera Muito obrigado a todos Valeu galera Falou e fui É nóis Oh yeah